Salve Santistas! Boletim Santos News na área. Em tempos de transferban, o Peixe ganhou um reforço caseiro. Jonathan Copete, 33 anos, apareceu no vídeo hoje. Copete, que não joga há quase um ano, é o maior goleador estrangeiro. 26 gols em 131 jogos. A última partida do Copete foi em junho, de 2019, contra o Ceará. Na sequência, ele foi emprestado ao Pachuca do México, mas não vingou no futebol mexicano, e posteriormente foi repassado ao time chileno Everton. Jogou apenas duas partidas e culpou a pandemia pela passagem meteórica pelo futebol chileno. Ele foi devolvido, mas não pode ser inscrito, porque a janela de transferência de jogadores estrangeiros para o Brasil estava fechada. Ele ficou sete meses só treinando, e o Cuca derramou elogios ao colombiano, e disse que recomendaria a renovação do contrato dele, que termina agora no meio do ano, 18 de junho. Disse o Cuca, abre aspas, É um exemplo, não chega um dia atrasado, não reclama de nada. Se ficar fora do treino ou não, é nota 10. Ajuda muito. Esse cara é especial. Diferente de tudo, eu renovaria com ele hoje, não só pelo caráter, mas pelo futebol. Polivalente, joga de zagueiro, lateral, centroavante, ponto esquerda, onde puseram ele joga. É um baita jogador. O Copete foi contratado em 2016, junto ao Atlético Nacional, de Medellín. Ele saiu antes da semifinal da Libertadores. Impressionou para isso, porque disse que o objetivo dele era jogar no futebol brasileiro. E aquele time foi campeão da Libertadores. Era um grande time. O goleiro Armani foi vendido depois para o River, e é atitulado a seleção argentina. Tinha um jovem zagueiro, Davidson Soares, belo zagueiro. Foi vendido para o Ajax por 5 milhões de euros. Pouco mais de um ano depois, o Ajax vendeu por 40 milhões de euros ao Tottenham. O Palmeiras trouxe o Borra, que acabou com o São Paulo no Morumbi, 2x0. E o Venezuelano Guerra, que o Santos estava negociando. E o Palmeiras atravessou, como fez com o Keno. O Flamengo trouxe dois jogadores, Marlos Moreno, uma grande promessa do futebol colombiano. E o Berril, ponta direita. Era Berril na direita e Copete na esquerda. O técnico era o colombiano Reinaldo Rueda, que foi dirigir o Flamengo posteriormente. O Copete foi uma indicação do Dorival Júnior e teve uma estreia de gala contra o Grêmio em Porto Alegre. O Santos perdia por 2x0 e foi buscar o empate no segundo tempo. Copete marcou o 19 e deu o passo para o Zeca. Marcou o gol do empate aos 38, minutos. Aí o Santos deu mole e tomou o empate aos 44 minutos. Deu raiva. O Santos sempre tomando o gol no final da partida. É incrível. E para terminar, uma curiosidade. O Copete foi bidado na véspera do Sansão e foi justamente contra o São Paulo que ele fez a melhor partida com a camisa do Santos. No Brasileirão de 2017, o Santos jogou contra o São Paulo na Vila e ganhou 3x2. O Copete fez os 3 gols e ele jogou o clássico com uma lesão gravíssima, uma queimadura feia na barriga. Foi um acidente doméstico. Estava cozinhando. Ele mostrou ferimento para a torcida. Ele fez o gol e correu em direção das cativas, levantou a camisa e mostrou a queimadura para a turma do Amendoim, que estava xingando ele porque ele havia perdido um gol antes. Esse é o Copete. Pouca técnica, mas muita raça. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.